Livro, o Ministério Profético de Rick Joyner, capítulo 1, O Fundamento. O que é ser profeta? O que é profecia? Quem deve profetizar? Como é que os dons e os ministérios proféticos funcionam na igreja local? A quem o profeta deve se reportar? Se temos a Bíblia para nos guiar, por que precisamos de profecia? Se a voz de Deus pode ser ouvida por todo o seu povo, qual é a necessidade de termos profetas? É correto procurar receber uma profecia? Essas são algumas das perguntas mais comuns hoje em dia. Se a igreja não as responde corretamente, é certo que um vácuo criado pela ignorância preencherá esses espaços com muitos pontos de vistas errados e com práticas perigosas. Tanto na igreja como no mundo, há uma nova fome pelo que é profético. Tal fome surge do desejo cada vez maior de se ter uma direção para sobreviver diante da implacável confusão do nosso tempo. No entanto, a necessidade de se ter uma direção não é algo novo para o povo de Deus. Na verdade, a profecia foi o principal meio através do qual o Senhor comunicou-se com o Seu povo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Ser humilde para receber a direção do Senhor através de outras pessoas é uma característica daqueles a quem o Senhor confere autoridade espiritual. O rei Davi, um dos maiores profetas bíblicos, escreveu textos nas Escrituras e sua vida é tratada com extensos trechos da Bíblia. Contudo, numa postura de humildade, ele com frequência chamava os profetas quando necessitava de uma orientação pessoal. Em toda sua vida, deu atenção às palavras dos profetas e estava sempre aberto para as instruções que lhes davam. Uma outra razão por que há um aumento de interesse sobre este assunto é que os dons e os ministérios proféticos, conforme a Bíblia, estão sendo restaurados atualmente na igreja. É o cumprimento, nos dias de hoje, da profecia de Joel citada por Pedro no dia de Pentecostes. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Atos 2, 17 e 18. Esta passagem indica que haverá um enorme aumento de profecias, sonhos e visões nos últimos dias. Conforme formos nos aproximando do fim desta era, frequentemente estaremos precisando de uma direção específica e precisa. Como guerras, desastres naturais, perseguições estarão de tal modo presentes no cenário dos tempos do fim, a igreja terá necessidade cada vez mais da visão profética. O ministério profético dos últimos dias será semelhante ao do Novo Testamento, com profecias tais como a feita por Ágabo, que previu uma fome mundial, ou como a de Paulo, que foi a Macedônia no tempo certo, atendendo a um sonho profético. A revelação profética fará com que a igreja se prepare para as necessidades futuras e aumentará substancialmente o sucesso do alcance da nossa ação missionária. Falso ministério profético Juntamente com a restauração do legítimo ministério profético, há em contrapartida um aumento de falsas profecias e de falsos profetas. Os falsos profetas têm de fato poder e precisam ser reconhecidos para não nos tornarmos suas presas. A excessiva fome de se obter uma direção sobrenatural tem feito com que redes inteiras de televisão se dedicassem a apresentar revelações mediúnicas. Assim como o poder de Deus que Moisés recebeu foi muito maior do que o poder demoníaco dos mágicos de Faraó, os dons proféticos do Senhor para a sua igreja excedem em muito tudo o que os médiums espíritas possam oferecer. Há respostas bíblicamente sadias para responder as perguntas que agora se levantam sobre o que é profético e é crucial que as entendamos e a elas recorramos. As escrituras indicam que este será um dos assuntos mais importantes no final desta era. Aqueles que tentarem deixar de lado o assunto profético como se ele não existisse, estarão cada vez mais sujeitos às tramas do inimigo. O Senhor nos deu toda a provisão de que necessitamos para cumprirmos os seus propósitos e prevalecermos sobre o inimigo e seria uma grande tolice rejeitar quaisquer dos recursos que ele nos provê. Assim disse o apóstolo Paulo quanto ao seu ministério. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. A verdade de Deus é a maior força sobre a terra, mas Paulo entendeu que a sua mensagem tinha de se caracterizar pelo poder sobrenatural e não somente por palavras. Isso foi verdade também em relação ao próprio Senhor Jesus. Ele era verdade, no entanto ainda fez uso do poder dos milagres para confirmar a sua mensagem. Se isso foi verdade com respeito ao Senhor Jesus e aos apóstolos, quanto mais não precisamos nós que o seu poder confirme as nossas palavras? Mesmo que não sejamos chamados ao ministério profético, temos que compreender esse ministério. Toda a igreja é chamada para ser uma voz profética às nações. Juntos devemos servir como porta-vozes do Senhor ao mundo. O ministério profético está na lista dos principais ministérios dados para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Os dons proféticos não são simplesmente uma novidade opcional para o super espiritual. São ferramentas essenciais para uma ação eficaz dos ministérios pastoral, de ensino evangelístico e apostólico. Por exemplo, o uso de palavras de conhecimento pode reduzir a uma fração o tempo despendido por muitos pastores em sessões de aconselhamento. Um evangelista que usa esse dom pode falar a uma mulher e atingir uma cidade inteira, assim como Jesus fez com a que estava junto ao poço. Os dons do Espírito não são brinquedos, mas sim ferramentas. O Senhor nos dá dons proféticos porque precisamos deles. Não é para ficarmos brincando com eles. Quando usados corretamente, eles multiplicarão a eficácia espiritual de qualquer ministério. É por isso que o apóstolo Paulo exortou a igreja dizendo, Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Devemos compreender como usar adequadamente os dons que nos foram dados. Isso inclui estar atento às ciladas que o inimigo prepara para aqueles que andam na esfera sobrenatural. Líderes que são chamados para fazer parte dos ministérios proféticos que estão surgindo, também devem compreender tais questões. Este livro abordará questões tais como Por que precisamos de profetas hoje em dia? Como é que as revelações proféticas atuais relacionam-se com a revelação contida nas Escrituras? Em que os profetas da nova aliança se diferenciam dos que eram da antiga aliança? Como é que o profeta se relaciona na igreja local e como nela atua? Será que um profeta pode dar previsões inexatas? Por que o Senhor se comunica conosco através de sonhos e visões ao invés de falar diretamente? Como devemos interpretar as revelações, os sonhos e as visões sobrenaturais? Como se pode atuar com os dons de revelação do Espírito, tais como profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de Espíritos? Quais são as características dos falsos dons e como reconhecê-los? Minha intenção ao falar sobre essas questões é ser ao mesmo tempo bíblico e prático. Temos de ser bíblicos para estabelecermos o que é verdadeiro e reconhecermos o que é falso. Queremos ser práticos para contribuir com a efetiva liberação dos verdadeiros dons e ministérios proféticos na igreja. Este estudo trará principalmente de questões fundamentais relacionadas com o que é profético, mas também edificaremos sobre elas assuntos mais avançados. Este livro não tem por alvo somente aqueles que têm um chamado especificamente profético. Todo cristão deve ser capaz tanto de ouvir o Senhor, como eventualmente falar uma palavra específica que dele provenha. Os princípios gerais abordados neste livro trarão aplicação, em um certo grau, à vida de todo crente que deseje conhecer a voz do Senhor. Muitos cristãos têm um dom genuinamente profético ou um chamado ao ministério profético. Entretanto, têm sido desencorajados a cumprir com o seu chamado por causa de erros do passado. Assim como me foi mostrado anos atrás, a primeira parte da colheita será o resgate e a restauração de tais ministérios. Minha oração é que este estudo contribua para estimular estes dons e dê a coragem necessária para que todos se reergam e cumpram com o seu propósito perante o Senhor. Também é meu desejo ajudar aqueles que têm os dons ativos em sua vida, mas que realmente não os compreendem ou não sabem o que fazer com eles. Deus quer ver os talentos e os dons espirituais que Ele nos deu serem usados a fim de proporcionarem o maior proveito para o seu reino. E, finalmente, para aqueles que nunca foram usados pelo Senhor em alguns dos dons espirituais, mas que têm o genuíno desejo de serem usados, eu oro para que este estudo os ajude em sua busca para serem totalmente revestidos pelo Espírito e assim atuarem no lugar que o plano de Deus lhes tenha designado.